Música Só nós vamos falar aqui agora com o Paulinho lá da Pedal Center, um dos organizadores do evento. A gente pode observar aí nas imagens que veio o tempo todo dando suporte, inclusive ajudando a participante que teve uma certa dificuldade na subida ali. Paulinho, qual a importância que você vê para esse evento, enquanto esportista, enquanto atleta, fazer um evento onde todas as pessoas participam, sem competição. Mas assim, um evento amigável para mostrar para os outros a importância e como é fácil praticar, basta você querer. Ao meu ver é saúde, ao meu ver é interação, deixar de ficar num mundo muito online e você participar de mais coisas que dá futuro. Incentivar, né? Incentivar tanto criança, adulto, jovem, idoso. E ver que o ganho dessas pessoas é ter uma saúde, ter um benefício que outrora, em várias idades, não pegaria, né? Está junto aí com a turma. Às vezes as pessoas ficam pensando, né, rapaz, tem vontade de participar, mas parece ser um esporte um pouco difícil, um esporte caro. Assim, eu sei que você já está aí há muito tempo como empresário, levantando essa bandeira. Mas de repente as pessoas que têm interesse em participar, é tão difícil e é tão caro o esporte? Não, de certa forma não, porque você começa devagar, né? Tudo que você vai fazer, tanto faz o esporte ou na vida, você tem que projetar. Hoje a gente pode ver que temos participante aí com bicicleta de paralama, bicicleta sem freio, todo desequipado. E o que importa é a motivação, o que importa é a interação. Tudo que você projeta, você consegue ter. Hoje tem do básico ao top para você participar. Então não tem uma exceção de pessoa, não. Se você quiser participar, pode vir que é sucesso. Pessoal, vamos falar com a Priscila, lá da cidade de Confresa, que participa, que é uma participante feminina desse evento. É uma das grandes incentivadoras e coordenadoras da modalidade de evento lá em Confresa. Está dando a honra aos organizadores aqui de Vila Rica de estar participando. Do seu ponto de vista, o que o ciclismo contribui de maneira social para a vida de todas as pessoas? O ciclismo, para mim, foi um esporte que contribuiu muito para a perda de peso. Eu comecei a praticar para perder peso. E a gente faz muita amizade, é gratificante. Às vezes você está num dia ali estressado, tanta coisa, você sai para pedalar, você volta com a cabeça refrescada. É muito bom. Tem quanto tempo que você participa? Vai fazer dois anos. E o evento hoje aqui não tem um tom competitivo, é um evento mais tranquilo, é um passeio onde os iniciantes participam junto com aquelas pessoas que têm uma experiência. O que você está achando aí de todo o trabalho do pessoal empenhado na organização? É muito bom. Cicloturismo é a melhor coisa que tem. Eu não gosto muito da parte de competir, não, mas de vez em quando a gente participa de algumas competições aí, mas o forte é o cicloturismo. Cada um no seu ritmo e superar a gente mesmo. A meta é concluir. Pessoal, finalizando o percurso aqui, faz 47 quilômetros, pelo percurso conhecido como a Estrada da Morena Bonita. É o terceiro Xtreme, a gente entra na cidade. O que se percebeu aí durante todo o percurso foi muito companheirismo, algumas pessoas com dificuldade sendo ajudadas pelas outras, um rapaz com a bicicleta que teve algum problema, mas conseguiu terminar com muito esforço. E a gente vai entrando pelas ruas da cidade. Podemos deixar de agradecer todos os colaboradores do Supermais Supermercado, Condimento de Especiaria Centro-Oeste, Utilar Presente, Pedro Soft, Pedal Center aí à frente do evento, Prefeitura Municipal. É um incentivo a esse esporte que vem crescendo a cada dia. Um esporte 100% saudável, onde as pessoas buscam aí um bom condicionamento físico. O casal, firme e forte aí, completaram todo o percurso. João, eu queria que você falasse para as pessoas, para as pessoas que talvez pensam que é difícil, pela idade, pelo fato de não ter um perfil tão atleta. Eu queria que você passasse a mensagem aí do que você pôde sentir participando desse desafio. Olha, foi bom, porque pela idade de 56 anos fazendo agora, né, acompanhar a moçada nova aí, foi muito bom e é cansativo, mas é muito satisfatório. Foi bom. Foi o primeiro que tu participou? Foi, foi a primeira vez assim, numa distância longa, né, mas teve bom. Graças a Deus, chegamos bom, estamos aí firme e forte, né, Keith? Firme e forte. Keith, a gente sempre vê a mulher como sexo frágil, né, mas a mulherada se superando aí, pedalando junto com os homens. Já faz algum tempo que tu pedala? Faz um tempinho, assim, não tô muito ativa, né, mas pedalo sempre que posso, tô pedalando. Já tem o hábito de fazer esse percurso desse tamanho ou foi o primeiro? Não, segunda vez, segunda vez que eu faço, assim, parecido, né, mas é a segunda vez já que eu faço. Chegou com fôlego ainda? Cheguei, cansada, cansada, mas foi bom, gostei. Ano que vem estamos aí de novo, se Deus quiser. Tamo junto, ano que vem de novo aí, tamo junto, misturado. Foi um evento bom, assim, a princípio que a gente planejou foi satisfatório, o número de participantes foi significativo. As cidades de Confresa, Porto Alegre fizeram presente, a gente até agradece desde já, porque essa interação é interessante. A prática desse esporte que é o ciclismo é interessante por isso, porque essa amizade que se desenvolve, o apoio uns aos outros. E hoje, mais uma vez, aconteceu. Pessoas com mais dificuldade, os que são melhores, empurra, ajuda, para, dá suporte. Enfim, é um esporte que seleciona quem quer fazer esporte realmente, porque a bike exige do seu corpo você se dedicar a isso, porque não tem como você ser mais ou menos. Você para de pedalar, você para de andar. Então, a bike te traz esse benefício. Você supera os seus limites, você estabelece as suas metas e supera elas. E hoje, mais um dia, o que aconteceu, essa confraternização, foi um percurso bom para se fazer. Agradecer a prefeitura que deu todo o suporte de logístico, deu nos auxílios em tudo que pudemos fazer, fornecimento de alimentos, enfim. O Supermais foi um parceiro também, que esteve nos ajudando também. A Moda Jovem Esportes também, patrocinando. A Bike Center, quando poderia faltar, como não poderia deixar de ser, parceira de primeira linha, o Paulinho, que é o nosso mecânico, nosso atleta, nosso companheiro aí, ajudou bastante. E vocês também que estiveram aí junto com a gente, abrilhantando, tirando foto, fazendo entrevista. E eu sei que isso vai divulgar para que mais pessoas saiam do sedentarismo, mais pessoas saiam do comodismo, saiam do seu sofá e vêm praticar a vida, viver, ser feliz. Quantas e quantas pessoas a gente tem tido notícia que tem curado depressão em cima de uma bike, porque isso é vida. Bike é felicidade pura. Ano que vem, se Deus quiser, vamos fazer novamente. Tchau, gente.